Tem uma empresa que a gente não falou, mas a gente falou por cima aqui. O pessoal sempre gosta muito quando você fala dela, né? Explica como funciona. Porque tem muita pessoa que, às vezes, não conhece a da Klabin. Acha que a Klabin, não sabe, né? Na verdade, eles acham que é uma floresta. Porque eu sempre vi o logo da Klabin lá e é uma floresta. Mas o que Klabin tem de especial? Eu vi alguns analistas falando que a maneira mais barata de você comprar terra é você comprar uma Klabin. É real isso daí? Não é? Porque você já visitou a Klabin, né? Eu já fui em uma das plantas dela, mas eu não cheguei ainda a ir na do Paraná. A do Paraná, infelizmente, eu não consegui. Não conseguiu ir? Não, mas, cara, a Klabin é uma empresa que o que eu mais gosto dela é que ela também educou o Barsi, assim como a Itaúsa me educou. A Klabin chama muita atenção pelo fato de custar pouco. Você pode comprar uma KLBN 4 a 4,50, alguma coisa. Então parece, nossa, vantajoso pra caramba e tal. A Klabin é meio que autossustentável, né? É uma empresa que tem lá a planta mudinha, aí eles cortam a mudinha, plantam outra mudinha que passa por um processo de celulose, pra chegar na celulose, enfim. Falar da Klabin é chover um pouco numa olhada, assim. Falar bem da Klabin é como falar bem de uma WEG, de uma, sei lá, de uma ENGIE, de uma Ambev. É uma empresa espetacular que o que eu mais gosto é o fato dela existir há mais de 120 anos. Ela é tão sustentável que, assim, já se provou com o passar dos anos. Até guerra, né? Já passou. Até guerra já passou. Só é o tipo de empresa que, assim, se você escolher ter na carteira, eu acho que você vai ser muito feliz com ela. Mas o que me pega um pouco na Klabin, né? Em alguns momentos ela já parou de pagar dividendos. Isso, claro, que foi uma coisa que foi ajustada, foi em relação ao fluxo de caixa. É uma forma de você se expor, por exemplo, ao dólar. Quando você investe em uma Klabin, você está investindo em uma empresa que exporta, ganha em dólar, assim como a Mavale. Só que, assim, eu acredito, no meu caso, eu gosto de pensar em Klabin num preço muito menor, assim. Porque eu já tive Klabin e já vendi Klabin. Imagina. Empresas de commodity, eu sempre já tive e já vendi. E me arrependi, porque as empresas de commodity que eu tive... Sempre, sempre. Porque as empresas de commodity que eu tive sempre eram empresas de commodity, mas com certa característica previdenciária. Sim. Klabin sempre pagou dividendos razoáveis, né? Quando eu falo razoáveis, sei lá, é aquele 6, 7% crescente. Para quem fica, né? Para quem compra e fica. Compra e mantém. Mas você tem que ficar. Você tem que ficar lá com a empresa. E você vai ver o seu dividend que você pagou já, às vezes, está 15%. Isso, o Will John Cost. O Will John Cost. Isso acontece, acontece, sei lá, depois de alguns 7, 8, 9 anos e tal. É demorado, mas acontece com o Klabin também, cara. A pegada é que, assim, eu exijo um desconto maior em Klabin para entrar nela. Por conta disso. Em função também da minha memória de mercado, Luan. Porque eu, toda vez que eu fiz bom negócio com a Klabin, eu fui pegar ela 3 reais. Sim. 2,90. Mas tem inflação também, né, meu porra? Tem inflação. E às vezes você não coloca isso daí na conta, né? A sua memória de mercado... Eu nunca coloco, cara. E é um erro, é um erro. É um erro. A Luísa já cometeu esse erro, ela falou. Já da memória de mercado acaba, às vezes, deixando você de fora em bons ativos. Com certeza. Você tem até uma quantidade boa, mas você não quer entrar... Com certeza, Luan. A memória de mercado, ela é filha da mãe. Eu vou te dizer mais, cara. O cara que entrou em 2019 no mercado está passando por isso. A gente tem muito seguidor lá no AGF. A gente tem uma comunidade imensa lá dentro do aplicativo. Um por milhões, né? Pode fazer, fica à vontade. Então, a gente tem lá no aplicativo, baixa, é grátis lá no Google Play, na Apple Store. Mas, cara, a gente tem uma comunidade bem ferrenha lá, cara. E você vê que as pessoas hoje têm medo de comprar... Não é que têm medo de comprar, mas estão receosas na hora de comprar a ação porque elas começaram em 2019, que foi uma bela época para começar no mercado de ações em função, inclusive... Depois ficou ruim, depois ficou boa de novo. Em função, inclusive, infelizmente, da pandemia aqui. Não vamos falar disso, mas isso causou uma baixa extrema das ações. Muita gente começou lá naquela época, que começou a ficar, assim... Começou a comprar ações... Sei lá, comprou um Banco do Brasil e... É que desdobrou, mas comprava Banco do Brasil a R$25, né? Depois já foi para R$60, né? Como se fosse... Como se o Banco do Brasil tivesse comprado a R$15, né? Porque está desdobrado hoje, deve estar uns R$30. Então, assim... Essa pessoa está com a memória de mercado machucada. A gente está testando essa galera. Essa galera está sendo testada. Por quê? Porque passaram-se... A criação da AGF em 2019, 2020, 2021... Eu fiquei comprando Banco do Brasil em 2019, 2020... Aliás, eu compro Banco do Brasil desde 2008, na verdade. Mas, enfim, 2019, 2020, 2021... Aí começou a subir, 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 subir... Foi para R$60, desdobrou para R$30. E, por incrível que pareça, o Banco do Brasil está barato. O Banco do Brasil está muito barato, continua barato. E vai pagar um bom dividendo. O senhor de vida, 10% pagando 45% de payout. Você que fala que eu não gosto de fundo imobiliário... O Banco do Brasil é a forma mais tranquila de expressar o porquê que eu não gosto de fundo imobiliário. Mas, tirando isso à parte, a galera está sendo testada... E não tem muito tempo de mercado. 2019, 2024, são cinco anos. Não é nada para tempo de mercado, mas já é alguma trajetória, já é alguma história. Mas essa galera está pegando o Banco do Brasil, comprou pela metade do preço. Hoje está R$30. Continua abaixo do valor patrimonial. Paga um belíssimo dividendo. Só que essa pessoa não tem coragem de comprar. Porque ela pagou metade. Mas é um bom aporte, cara? É para você avaliar. É para você avaliar. Para uma carteira previdenciária pagando um dividendo desse... Cara, está no bom preço. É inegável. Só que esse cara viveu o Banco do Brasil a R$15. E hoje já está R$30. E a manha de comprar? A gente tem uma galera que fala... Puta, eu não compro porque subiu demais. Só que eu returo. Subiu demais, mas ainda está baixo. E aí? É como se eu fizesse uma empresa que ela se valorizou. A produtividade dela aumentou. Pois é. Ela aumentou. Está tudo certo. Ela seguiu. Beleza. Mas e o medo? Porque ela ficou um bom tempo nesses preços. Ela não ficou equivalente a R$15 hoje que desdobrou. Ela não ficou esses R$15 por seis meses. A gente está falando de quatro, cinco anos que ela ficou esses R$15 aí. E a galera ficou com esse preço na cabeça. Então, cara, quando se fala de Klabin ou de empresas de commodity, para mim é inevitável. E pode ser um erro que seja. Um erro que eu ainda não aprendi a corrigir. E talvez eu aprenda. Talvez não. Mas a memória de mercado fica na cabeça incrustada ainda, cara. Fica. Na minha cabeça não sai que eu comprei vale a R$10 em 2016. É um erro? Cara, talvez. Porque lá o minério de ferro era R$20, não era R$40. Mas, obviamente, a inflação transformou. Era R$40, na verdade. Seria o equivalente a R$20 hoje. Mas eu paguei R$10 na empresa. Então, quando eu vou pagar, eu compro uma vale a ser... Acho que eu paguei R$64 em março quando eu comprei. Talvez tenha sido o meu aporte mais recente. Acho que foi o meu aporte mais recente. Paguei R$64, mas lembrando, né? Eu falava, puta. E lembrando que eu paguei R$10 e vendia R$20. Nossa, que bela tacada que eu fiz. Troquei por uma empresa, obviamente. Quando eu falo vendia R$20, ou R$24, alguma coisa assim. Eu vendi por... Troquei por uma empresa que eu acreditava ser melhor. Que cabia mais no meu momento de mercado. Que pagava mais de vida em do constante, frequente, que era o Taís. Mas me arrependi, cara. Me arrependi. Porque já tinha sido a terceira vez que fiz isso. Agora eu comprei vale como previdenciária. Agora é 30 anos na minha mão. Acontece o que aconteceu? Está lá 30 anos na minha mão. E penso em comprar mais. Eu dividi em três tranches o meu aporte. Quem não sabe tranche é uma porção. Então assim, eu até falei lá no AGF. Falei, olha, estou comprando agora R$64. Se cair mais 30% eu compro outra parte. Se cair mais 30% eu compro outra parte. E tem uma meta definida em número de ações. É isso. E isso vem de memória de mercado, cara. Isso, assim, o teu psicológico fica arranhado. Você ganha cicatrizes, cara. Mercado de ações é como se você estivesse em um campo, numa guerra, no meio da guerra. E quem é o maior inimigo é você. E você sai cheio de cicatriz porque você toma porrada de tudo que é lá. Você compra uma ação que desvaloriza pra caramba. E ela continua sendo boa, só que ela tá te testando porque ela caiu 80%, 70%. Aí você comprou uma ação que talvez você não confiava tanto, mas ela sobe muito. Uma vale que aconteceu isso comigo. Eu não confiava tanto. Não significa que ela era ruim, mas subiu pra caramba. Você não sabe o que você faz. Se você vende, se você mantém, se você compra. Então assim, essas cicatrizes você vai tendo no campo de batalha, digamos assim. Só que se você for tendo elas, essas cicatrizes, comprando cada vez mais boas ações, você vai vendo que você vai ganhando o que eu chamo de casca. Você vai comprando aquelas empresas rock balboa que sofreram a prova do tempo e continuam. Apanha e ainda fiquei de pé, né? Você apanha, cai, levanta. Apanha, cai, levanta. Apanha, cai, levanta. Só que você levanta cada vez mais forte sabendo que você vai apanhar de novo. Sabendo que você tá cada vez mais munido porque você tem uma carteira de dividendos que te permite fazer essa recompra constante, né? Então, isso acontece. É inevitável. E só o tempo faz com que isso seja apagado. Pra eu comprar uma Vale, eu tive que, cara, me desdobrar muito em relação a olhar a empresa, olhar o período, olhar o que ela tá fazendo, olhar o que ela passou, olhar o tempo que eu comprei. E falei, puta, preciso desmontar tudo isso porque hoje a realidade é diferente do que aquela que eu tava vivendo, tá ligado? Só que a maioria das pessoas, cara, não viveu nada disso. E vai comprar Vale agora? Não quer entrar já na boa. Não quer entrar na Vale, sabe? Tem tanta empresa boa aí, dando, assim, uma oportunidade boa pra você estudar, pra você ver, de ter na carteira que paga dividendo regular. Banco do Brasil é essa empresa. E nem sempre foi assim, viu? Banco do Brasil é... Todo mundo fala bem agora. Primeira vez que eu vim aqui eu falei de Banco do Brasil pra você. Falou, falou. Em 2019 eu comecei a comprar. E você falou até pro vinheteiro, o vinheteiro encheu a portão de Banco do Brasil. Aí ele não fala, né? Ele não fala publicamente. Isso é Globo não vai. E ele... É, ó, vinheteiro, você tem que agradecer ao Fábio aí, que ele falou já. Um abraço pro vinheteiro. Ele só fala dos tombos que ele leva. Mas ele não fala do que ele ganhou dinheiro. É. Sacou aí, milionário com o Banco do Brasil. Fala bem agora. É, exatamente aí. É, mas o Banco do Brasil, Luan, eu tenho o Banco do Brasil desde 2008, se eu não me engano, tá? Naquelas notas de pergaminho que às vezes eu mostro nas nossas lives. Desde 2008, que legal, né? Desde 2008. E vou utilizar também, cara. O Banco do Brasil era uma empresa que ninguém gostava, velho. O pessoal não gostava do Banco do Brasil. De jeito nenhum, Luan. Porque ela não pagava. Ela não pagava. Ela pagava, mas era 6, 5%. Sempre ficava naquela mesmice. Não subia muito, não caia muito. Ela tinha uma certa volatilidade, sim. Mas em questão de dividendos, você nunca via ela aumentar tanto. Era só aquele porrozinho. Era um marasmo o Banco do Brasil, cara. E era criticado por todos os lados. Porque você tinha Itaú e Bradesco. Itaú e Bradesco é muito melhor. Compre Itaú e Bradesco. Porque Itaú, de fato, se prova até hoje. A empresa é um banco que tem ROI de 24%. É, exatamente. Nos dias de hoje, com o mercado digital comendo margem, é respeitável cá entre nós. Mas, você pega o Banco do Brasil, ele foi massacrado de 2000 e... Desde que eu estou no mercado de 2004 até 2019, cara, ninguém gostava de Banco do Brasil, não, cara. O pessoal só hateava. Hoje vem gente aqui, vem todos os podcasts, YouTube, fala que o Banco do Brasil é essas mil maravilhas, cara. Mas nunca foi assim, na verdade. Sempre foi o patinho feio. E eu que sou do mercado mais novo, o pessoal sempre gostou, assim. Desde quando eu entrei no mercado, o pessoal sempre falou muito bem. Foi em 2000, assim... 2008 ou 2008, mais ou menos. Falava bem? É. Não que 2008, pô. 2018. 2018. É, 2018, 2019, é. É, isso foi... Assim, depois de 2016, na verdade. 2016, acho que ela alcançou a mínima que foi no impeachment da Dilma Cephas. Sim. E depois ela começou, com o Michel Temer, começou a desbancar. Acho que foi a primeira vez que ela chegou a 55 reais. Depois voltou, caiu tudo por causa da questão da pandemia. Voltou lá para os seus 25, que hoje seria equivalente a 15 reais. E depois começou a subir, pagando bons dividendos. Começou a ter uma... O Banco do Brasil é difícil de mexer, né, cara? Ele não é uma Petrobras da vida, né? Não. A Petrobras também não está simples de mexer como era antigamente, né? Você tem muito mais travas, muito mais amarras. Governança é muito mais... Parece que essas empresas, assim, se olha de fora, se você olhar politicamente, você fala assim, ah, Petrobras é fácil de roubar, é fácil de mexer, é fácil... Cara, não é assim. Uma empresa também tem muito organismo lá dentro, não é? Qualquer um que vai lá, aponta e destrói a empresa. Não é assim que funciona tão bem. Político também faz cagada, beleza, mas assim, foram criados vários dispositivos que começaram a fazer... Foram blindando um pouquinho. Foram blindando, exatamente, a governança dessas empresas. De mexer no Banco do Brasil hoje é muito difícil, mas é bem difícil. É possível? É. Mas existem muitas amarras lá dentro. Petrobras já é um pouco menos difícil. Mesmo assim, dá para você mexer. Mas o Bárcio, eu gosto que ele sempre falava para mim que o legal de você comprar uma empresa que também tem o Estado no mercado, não pode falir nunca, né? Os baristas são sempre meio cheios, não são meio vazios. Os baristas também, é. Eu não compro Petrobras, eu não gosto de Petrobras, mas é uma empresa que... Enfim, tem suas... Também é uma empresa que é referência no mundo, não dá para negar, né, cara? Então, eu acho que, eu acho que assim, a memória de mercado, resumindo, ela influencia muito o investidor, talvez mais do que deveria. Quanto mais tempo de mercado você fica, mais vai te influenciar, só que mais você vai ter, cada vez mais você vai ter que fazer algumas desconstruções mentais para você se adequar aos novos momentos que as empresas estão enquadradas. Isso. Uma das belas ferramentas aqui do AGF é o simulador histórico. Então, olha que interessante, tá? Vamos pegar aí as ações da Calabin, KLBN4, né, ação preferencial. Esse investidor, ele não teria feito nenhum grande investimento inicial, tá? Apenas aportes mensais de 500 reais, né? Então, todos os meses comprando Calabin, independentemente se era um bom momento de comprar ou não. Não é esse, né, a análise que a gente vai fazer. A gente quer fazer a análise dos aportes mensais e constantes, o poder, né, de ter a disciplina de estar todos os meses comprando boas ações. Então, lá da data inicial de outubro de 2014 até agora, outubro de 2024, totalizando 10 anos, vamos aos resultados. Então, olha só, gente, que interessante, tá? De patrimônio acumulado, o investidor teria hoje 97 mil reais, tá? De desembolso, que é o que ele tirou do bolso, né, a soma de todos esses 500 reais todos os meses durante 10 anos, 60 mil reais. Apenas em dividendos, o investidor teve aí quase 18 mil reais, né? Então, se a gente fizer a soma aí rapidamente, a gente vai ter uma rentabilidade total. Aqui pelo patrimônio, que simboliza, né, a valorização das ações, com os dividendos, né, renda passiva, cerca aí de 115, 116 mil reais, tá? Ações acumuladas, 23.307, a gente tem aqui a evolução justamente disso que a gente acabou de falar, desembolso, o custo de aquisição é o desembolso mais o reinvestimento dos dividendos, tá? Então, a gente tem uma média histórica aí desses 10 anos de 1.630 reais por ano em dividendos, tá? O grande recorde da ação foi justamente em 2022, seguido por 2023 e coladinho aí 2024, né? Nesse ano, o investidor teria já recebido 4 mil reais, quase 4 mil reais em dividendos, o que dá uma média mensal aí de 326 reais. Muitos não gostam da Klabin, né? Acho que ela paga pouco dividendo, mas a verdade é que ela é considerada, sim, uma ação previdenciária, então, perfeitamente, pode fazer parte aí da sua carteira de ações para viver de dividendos.